Solta a voz, vamos ver, a festa que está começando Eu sei que o sucesso é bastante pra mim, ó Eu sei que o sucesso é bastante Eu batalho é gigante Mas eu vou passar Como eu posso te chamar Eu vou para cá, vou te chamar Eu convido a voz de Palma de Pandeira Mar Ouça a voz, a voz, a voz, a voz, a voz Eu vou passar Eu batalho é gigante Mas eu vou passar Suou Eu sou respeitado na ilha Eu sou maior O HP fazer com ele Mas eu tenho que chamar para sonho 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 Porque eu tenho uma festa respeitada Que Deus ao Teu Peço ao Teu Peço ao Teu Vê se vai poder Que Deus ao Teu Eu vou passar Eu sou maior Eu sou maior Eu sou maior Eu sou maior E aí Música Música Eu nem preciso perguntar se é alguém gostando da baila aí